Mesmo sem te ver, acho até que sou indo bem Só apareço por sim dizer Quando o homem apareceu Quando o homem apareceu Quando o homem apareceu Desenho toda a calçada Acabo gisto em tijolo de construção Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Quero que saibas que me lembro Queria até que pudesses me ver És parte ainda que me faz forte Pra ser honesto sou um pouquinho infeliz Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Lá vem, lá vem, lá vem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu rabisco o sol E a chuva apagou E a chuva apagou Os santos e a chuva apagou E a chuva apagou